MÚSICA 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 É o Checom do jogo, você tá ligado? Por isso que eu vou ser improvisado Mas você tá ligado que você é bom Você é o Checom, entendeu o que janecer é o jogo Ô vê a código, agora eu vou ir atrás Eu gostava que você tá sentindo lá, você não tá doivento Você não tá de novo Agora eu sou verdadeiro Se eu mim fico não é eu Se eu me ligar contigo Palmeira, tá ligado, por isso que o que é encabelado Mário inteligente, o poder é um inimigo, o inimigo tá lá na frente Homendo a cena, a maldade é o curo, por isso que eu vou gostando a família do barulho É desse jeito que você concha em minha pesquisa, no inimigo, na minha mente, o tal onde você não lembra O que eu não vai ter fote do arco, então tá ligado que eu fui patinado Por isso o meu barulho é sem ideia, se você é inimigo, eu te jogo com a bateria Sem a maldade, não posso fazer feio, você tem que honrar a sua vaga do sorteio Por isso eu mandei dinheiro pra fazer o encrofizado, é desse jeito errado, eu vou dar um sorteio Mário inteligente, eu não tô te sentendo, tá ligado que você sai perdendo Por isso o meu barulho é só proceder, as letras do meu dinheiro é armado a raiva de você A sua checa é o ADC, e minha missão é inspirar igual você Tô em cima do palco e agora você tá perdido, mas eu me guardar até caindo comigo E aí, Jornalete, primeiro anote subida dessa primeira fase, certo? Primeiro de perigo, grito dos giratos, o bote dos giratos Tem dois e três, caso tem empate, o terceiro anote vai pra vocês, certo? Então vamos lá, jogados em três, dois, um Sem louva na próxima fase E aí, olha aí, fala de posso deg vikt Guetta, o边 da máquina, a minha raiva é o texto palha